Tô ligando, tá me ouvindo, se prepara pra ficar comigo Para um tempo pra pensar na gente, dá um jeito baby, tô carente A saudade desespera e a vontade tá virando fera E essa fera que é seu alimento, se libera do que tá fazendo Nem que esteja pilotando qualquer avião, ou na estrada conduzindo o seu caminhão Ou até na presidência, seja do que for, coração pede licença pra fazer amor Para tudo quero você A gente quando tá apaixonada, o amor não tem hora marcada Para tudo quero você O desejo não se deixa pra mais tarde, o amor quando é de verdade Vem quando vem Vem quando tem Por isso para tudo quero você A saudade desespera e a vontade tá virando fera E essa fera que é seu alimento, se libera do que tá fazendo Nem que esteja pilotando qualquer avião, ou na estrada conduzindo o seu caminhão Ou até na presidência de qualquer país, coração pede licença para ser feliz Para tudo quero você A gente quando tá apaixonada, o amor não tem hora marcada Para tudo quero você Desejo não se deixa pra mais tarde, o amor quando é de verdade Vem quando vem Vem quando vem Vem quando vem Vem quando vem Por isso para tudo quero você Vem quando vem Vem quando tem Vem quando vem Vem quando vem For isso para tudo quero você Vem quando vem Para tudo, quero você Vem quando vem Vem quando vem Por isso, para tudo, quero você Vem quando vem